Tá muito bem, Jason. Daqui a pouquinho você vai pra casa. Tá bom. Obrigado, Cecília. Obrigado por ter salvado a vida da minha caciquinha. Eu não vou te agradecer por você. Por ter sido tão fortes. Eu não tenho que abandonar. Ah, não fica assim, não, Cecília. É só uma culpa, né? Eu fico emocionada de estar aqui com vocês, depois de tudo que aconteceu, Jason. Um dia depois que eu acho difícil pra vocês, né? Fiquei com vocês, juntinhos assim. É a maior alegria que eu poderia ter. Tchau, tchau.